Música O ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, está afetando os valores dos medicamentos. As farmácias em Foz já estão se adaptando aos novos preços. Acompanhe na reportagem de Malu Neumann. 2017 abriu as portas com um novo aumento. A alíquota ICMS dos remédios. Autorizado pelo governo do estado do Paraná, o acréscimo de 6% tornou-se um pesadelo nas finanças de quem depende do uso regular de medicamentos. Principalmente no remédio contínuo, que a gente sente mais no bolso. Todo mês tem que ir lá e comprar, né? Aí sente mais, sente mesmo. Ainda aumenta, aí fica difícil para a gente comprar. Eu sou da área farmacêutica, então eu sei como é que é. O remédio aumenta mesmo. Estabelecimentos farmacêuticos tiveram pouco tempo para adaptação diante do nível nos preços de cada produto. Em entrevista com o gerente de uma farmácia da cidade, ele explica como foi realizado o processo de mudança. Dia 31 de 12 de 2016, nós trabalhávamos com uma alíquota de 12% de ICMS, né? E na virada do ano, a partir do dia 2 de 2017, nós começamos com a alíquota de 18%, né? De aumento nos medicamentos. Aí dia 1º, no dia 2, que foi editada essa medida no Diário Oficial, né? Aí nós começamos com a prática do preço e na verdade foi de A a Z. Toda classe de medicamentos, né? Porque foi uma alíquota de imposto. O valor dos preços varia de acordo com os remédios. Medicamentos fabricados em larga escala tendem a ter um reajuste maior. Ou seja, a concorrência aumenta e os preços diminuem. Em comparativo com o ano passado, temos alguns exemplos do valor de remédios incluídos na lista do reajuste. O antialérgico, que custava R$ 42,12, agora está na faixa de R$ 45,55. O anticoncepcional custava R$ 53,20 e já passa para R$ 57,09. O anti-inflamatório, de R$ 45,40, agora é de R$ 48,72. E o popular analgésico, de R$ 24,63, já passa para R$ 26,65. Agora com essa alíquota de 18%, a gente percebeu que as pessoas que viam comprar medicamento de uso contínuo, elas sentiram mais esse impacto, porque ela vinha ao longo de quase nove meses pagando o mesmo preço. Quer dizer, não é um aumento de medicamento, é uma diferença de alíquota de CMS do Estado. Veja como está a previsão do tempo para a Foz. Na sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens. Durante a tarde, o volume de nuvens aumenta e a possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Mínima de 21 e máxima de 35 graus. No sábado, o volume de nuvens permanece alto e pode chover durante o período da tarde. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. No domingo, o tempo é de sol forte pela manhã. Durante a tarde, a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Mínima de 21 e máxima de 35 graus. Novidade no setor agrícola. A partir deste ano, para fortalecer a economia de Foz, a Prefeitura voltou a fazer parte do programa de aquisição de alimentos. Os produtores terão que efetuar um novo cadastro. Veja mais informações. Em mais uma decisão para fortalecer a economia de Foz do Iguaçu, a Prefeitura Municipal voltou a fazer parte do programa de aquisição de alimentos, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desde outubro de 2016, um recurso no valor de R$ 910 mil estava disponível para a Prefeitura. Mas para conseguir a liberação da verba, era necessário o preenchimento de toda a documentação exigida pelo governo federal. A partir disto, os produtores rurais serão cadastrados e estarão livres para comercializar os alimentos com o município. Segundo a Prefeita Interina, Inês Weisman, o programa auxilia a economia agrícola da cidade através das vendas para o município, permitindo um fôlego financeiro para os produtores rurais. Afirmou ainda que Foz do Iguaçu não podia permitir a perda de uma verba deste volume por conta de processos burocráticos não atendidos. Cada um dos 140 produtores poderá comercializar até R$ 6,5 mil, e os produtos serão destinados para o Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu e outras entidades assistenciais cadastradas na Secretaria de Assistência Social. No próximo bloco, as ambulâncias de Foz estão sendo reparadas.